Se tem uma coisa que o trailer de Homem-Aranha 3 tem, e tem com gosto, é vilão, né galera? Pô, o trailer saiu e a gente viu muito vilão brabo, tá? Muito vilão brabo mesmo, pô! Visual do Electro, Duende Verde, rapaz! Doutor Ictopos, Homem-Areia, Lagarto, muita coisa brabíssima, tá? Mas se você reparou, se você viu o trailer em detalhes, você viu que tem meio que duas versões do Duende? Peraí, quer dizer então que tem dois Duendes no filme? Dois Duendes Verdes em Homem-Aranha 3? Eu vou explicar essa bagunça agora, vem comigo! Oi nerds, eu sou o Rian, seja muito bem-vindo! Galera, como eu falei, né, esse trailerzão, né, o novo trailer do Homem-Aranha saiu, né, o segundo trailer. Que épico, tá? Muito massa mesmo! E o trailer trouxe vários vilões, né, galera? Pô, isso aí a gente conseguiu ver aí, claramente, tá? Inclusive, tem que elogiar o visual do Electro, que com certeza roubou muito a cena nesse trailer. Olha, cara, olha isso, cara! Olha que da hora! Pô, tem até estrela nele, rapaz! Sabe aquela estrela que fica na cabeça dele ali e tal? É, tipo uma estrela do visual original que é, porque os caras estão mandando muito bem, tá? Esse filme vai, vai, cara, vai ser muito épico, vai quebrar tudo, galera! Não tem, não tem como, tá? As expectativas estão muito lá em cima. Só que como eu já abordei aqui no vídeo, é, o lance é que tem um momento que parece que aparece, que parece, que aparece? É, dois doentes verdes! Dois doentes, como assim dois doentes verdes? O que tá acontecendo, rapaz? Quer dizer então que o doente verde mandou um clone da sombra ali, brotou, ou sei lá, é de outro universo. É uma outra versão. É o mesmo doente verde? Galera, eu vou explicar isso pra vocês agora, rapaz, no detalhe, no detalhe. Vamos lá que você vai curtir, tá? Você vai curtir que eu tenho, acho, uma explicação, acho, não tenho certeza, tá? Uma explicação incrível pra isso, que você vai falar, opa, é verdade, você faz sentido aí, respondeu a minha dúvida, né, amor? É isso que a gente tá aqui pra isso, tá, galera? Pra trazer um entretenimento legal pra vocês, pra discutir sobre o mundo nerd, fechou? Então já aproveita e manda aquele like, aquele like brabo, tão brabo quanto o trailer, acho que é mais, viu? Quando eu vejo seu like, eu fico mais animado do que o Homem-Aranha 3. E olha, gente, que eu tô com o Homem-Aranha 3, tá? Tô hypadaço, tá? Se você é novo também, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque tá chegando muito vídeo épico aí de Homem-Aranha 3, galera. Sem contar também, pô, mundo dos animes, dos cinemas, a gente tá sempre trabalhando aqui, tá? Inclusive, tá? Olha isso aqui. Já saiu no canal. Vídeo de Homem-Aranha 3, o novo trailer. Galera, tá muito épico, tá? Eu tô falando pra vocês porque eu tô ligado, tô ligado. Então você tá dando mole, cara. Vai conferir depois também, tá? Tem muito conteúdo legal aqui no canal pra você. Vem fazer parte desse mundo nerd, da nossa comunidade nerd. Vamos lá, galera. É nesse momento aqui do trailer, né? Logo no começo, a gente vê essa imagem aqui. Tá meio borrado porque, pô, não tem como, tá? Você pode pausar isso aí e ver na lentidão que for. Não tem como pegar isso aí com qualidade, beleza? Eu acho que os caras borram tudo, né? Que é pra gente não ver mesmo, porque não dá, tá? Não dá. Então, esse aqui é o melhor imagem possível que a gente tem ali no começo do trailer, tá? E esse aqui é o trechinho em que aparece esse duende verde, certo? Mais à frente no trailer, aparece esse duende verde aqui, tá? É, o duende verde que a gente conhece do William Dafoe, né? Lá do Tobey Maguire. Como assim, rapaz? Não dá pra entender, né? Pô, hora aparece um, hora aparece outro. Será que o duende mandou ali um clone das sombras? Então, eu tenho a resposta pra você, tá? E não tem a ver com clone das sombras. Na verdade, é o mesmo duende verde, do William Dafoe, Tobey Maguire, galera. Tudo indica que é o mesmo duende verde. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele vai apanhar no filme. Óbvio, óbvio que ele vai apanhar no filme. Não tem como, né? Marvel também tem o Rua Brabo, tá? O Homem-Aranhão do Rode também tá, tá, tá como? Sem contar que vai chegar aqui, vai chegar aqui. Ó, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Tá, já tem vídeo aqui provando que esses caras são no trailer. Ele vai tomar o seu código. Não tem como, galera. E no meio da luta ali, o que acontece? O que acontece? Não é superman que luta e não rasga o uniforme. Aqui é outra parada. Provavelmente a armadura dele vai se quebrando com o tempo. Capacete vai rapar fora, rapaz. Então, galera, digamos que esse aqui é ele na hora que acabou de chegar no combate, tá? E esse outro aqui é ele depois de ter lutado por um certo tempo. Depois a armadura dele já tá meio desgastada, meio quebrada, tá ligado? Tanto que nem capacete mais ele tem. Então é o mesmo duende verde, tá? E isso se confirma mais ainda, é nesse vazamento aqui. Dá uma olhada nele. Pô, editor, põe aí na tela, rapaz. Trabalha, editor, trabalha. Olha lá, hein. Olha lá, já falei pra você. Já falei pra você. Corta gasto aqui da parada, você é o primeiro que vai rodar. Já vai mais fim, né? Trabalha, rapaz. Trabalha pra garantir o... Para de me zoar, hein. Para de me zoar. Bora seguir, bora seguir. Então esse vazamento, galera, prova que isso faz sentido, né? Se você reparar no traje que esse cara aqui tá usando, provavelmente pra meio que... Acho que testar ali, né? O figurino, né? Eu acredito que seja isso, né? Acredito que esse traje aqui vai pro Homem-Aranha... Pro Homem-Aranha... É muito Homem-Aranha. Eu acho que esse traje aqui vai pro Duende do William Defoe, tá? Que seria o traje depois de um combate, né? Você reparar, meio que faltam algumas peças, né? Ele tá meio quebradão e tal. E ele tava usando óculos, galera. Então é meio que o figurino meio que pós-luta, né? Ou durante a luta. E esse aqui é o figurino dele. A hora que ele chega no combate, né? Aqui, vindo diretamente, né? Dos filmes do Tobey Maguire, né? A hora que... Se você reparar, galera, a roupa que ele aparece lá, né? O traje, a armadura... É a mesma de quando ele tava nos filmes do Sam Raimi lá, né? Do Tobey Maguire e tal. Então, pô, chegou assim, tá? Tomou-se o papão. Ficou assim. É basicamente isso. Eu não acredito que tenham dois Duendes Verdes. Eu não acho que é isso, tá? Mas... Pode ser também. Por que não? Pode ser? Lógico que pode, rapaz. Pode ser. Por quê? Esse cara aqui que vazou, quem sabe ele não tá nem testando o figurino, né? Quem sabe ele já é o próximo Duendes Verdes do bagulho. Quem sabe, rapaz? Vou falar o quê, galera? Né? Talvez, né? Até o Shrek tá confirmado no filme, rapaz. Não, Shrek eu não sei, tá? Mas enfim, né? Enfim. Não, mas eu tô falando sério pra vocês. Daqui a pouco o Goku tá aparecendo lá, tá? Tô falando pra vocês. O Goku vai aparecer em Homem-Aranha 3, né? Tá só. A gente tem que lembrar também que pode ser que sim, tá? Que tenham dois Duendes Verdes. Quem sabe até o Harry, né? Do Andrew Garfield volte junto com o Willian Defoe, né? Que é... Pô, ele vai ter os dois Duendes Verdes, as duas versões. Eu acho que é isso. Não. Pode acontecer? Pode. Tá? Pode. A possibilidade tá aí. Homem-Aranha 3 tá abrindo muitas possibilidades, tá, galera? Então a gente não consegue meio que descartar nada, tá? Tem que ponderar tudo. É óbvio que tem o que pesa mais na balança, né? E nesse caso, eu acredito que sim. Não existem dois Duendes Verdes. É apenas o mesmo Duendes Verdes, mas que com duas versões de figurino. Uma antes batalha. Antes batalha, né? Uma antes batalha, outra depois batalha. Entendeu? Ou durante batalha. Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa parada aí. Você acha que realmente faz sentido? Pô, não, a gente não tem como colocar dois Duendes Verdes, né? Os caras não lhe andam dessa, não, pô. É um só, realmente, com o que eu falei, né, pô. Antes e depois do combate e tudo mais. Ou sei lá. Você acredita que são dois Duendes Verdes? Coloca a sua teoria aqui nos comentários. O que você acha, tá? Ou até mesmo o que você achou do vídeo. Fechou? Vai ser muito bom receber esse feedback de vocês. Eu curto tá lá trocando ideia com você. Vai rolar like. Vai rolar o coraçãozinho no seu comentário, tá? Porque eu vou tá lá respondendo vocês, trocando ideia. Fechado? Se você curtiu, dá um like nesse videozão. Pô, se inscreve no canal, você não pode perder o que tá chegando aí. Tá muito legal, galera. O hype tá absurdo e vai ser uma honra pra mim. Sempre muito legal, muito bom ter você aqui acompanhando a gente em todo vídeo, curtindo o nosso trabalho. E isso é tudo, nerd. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu feedback. Valeu e até mais!